Primeiramente, boa tarde. Muito feliz em estar retornando para casa. Que recepção, né, meu? Jamais imaginaria que um dia eu fosse retornar para um clube e ter uma recepção dessa. Então, uma coisa muito especial que vai ficar guardada para sempre na minha memória, no coração. O que essa torcida fez foi uma coisa extraordinária mesmo. Eu só tenho a agradecer a eles pelo carinho, pela admiração, pelo respeito. E agradecer a toda a diretoria também, pela comissão técnica, o Márcio Júnior, por ter pedido a minha contratação de volta. Pelo Gercinho ter... por não ter medido esforço para me trazer. Então, estou muito feliz com esse meu retorno.